O forró gostoso, crianças! Tudo bem? Estamos ainda em ritmo de São João. Hoje, a nossa disciplina é linguagem oral e escrita. No nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a mandioca. Crianças, aqui é a mandioca. O que é mandioca? A mandioca, ela é conhecida também como a macaxeira. E ela é uma raiz. Tia, uma raiz, sim, ela vem de onde? Da terra, do chão. E aí, criança? Ela geralmente, ela é daqui da nossa perninha, do nosso nordeste. E é um dos pratos típicos que nós oferecemos nesse período junino. E aí, criança, vamos se divertir agora conhecendo mais um pouco sobre a nossa mandioca. A mandioca, ela nos faz bem para o nosso coraçãozinho. E também, ela é muito boa para o nosso humor, para a nossa felicidade. Tia, como que eu posso consumir a mandioca? Preste atenção, criança. Como ela é da perninha, que vem lá do chão, não podemos comê-la assim. Ela é tóxica e ela vai para a industrialização e vai o quê? Processar. Ela vai processar por três dias. E depois, ela vai para a nossa mesa. Como, tia Robeliana? Em forma de farinha. Farinha, sim, forma de farinha, de bolo. E aí, ela faz a farinha de mandioca. Na sua residência, sei que tem essa farinha. E nesse período junino, aí que ela fica mais gostosa, a nossa farinha. Sabe por quê? Colocamos o quê? Carme do sol. E aí, forma, faz o quê? Acontece a paçoca. Nós comemos a paçoca exatamente usando a farinha de mandioca. E aí, crianças? Temos uma atividade do nosso livro LB2, na página 33. Vamos lá? Peça a mamãe e o papai ajuda e eu espero, tá? Ok, sei que já pegaram o livro. Já abri. Vocês já abriram de vocês? Muito bem. Na nossa página 33, está pedindo para nós explorarmos a palavra mandioca, certo? Qual é a primeira letra que começa com a palavra mandioca? Qual é a primeira letra? Essa letra é a letrinha M. Que letrinha é essa? Vamos repetir com a antiga. Letrinha M. Logo em seguida, vem a letra A. Mais uma vez, vamos falar com a tia. Letrinha A. E em seguida, temos aqui a letrinha N. Letrinha N. E aí, vem a letrinha D. Vem a letra I. E próxima, vizinha a letrinha I, vem a letra O. Juntinho da letra O, vem a letra C, criança. Letrinha C. E em seguida, pertinho do C, vem a letrinha A. Quais são as duas letras que estão sendo repetidas na palavra mandioca? Vamos localizar aqui. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Vamos lá. É a letra N? Não. É a letra A? É a letra N? É a letra D? É a letra I? É a letra O? É a letra C? Ou é a letra A? Muito bem. Sei que você daí de casa já respondeu. É a letra A. Está sendo repetida por duas vezes. Letrinha A e letrinha A. Quantas letras tem a palavra mandioca? Vamos contar quantia? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantas letras? Oito letras. Quantas vogais? Vamos contar agora. Uma, letra A. Uma. Vamos procurar uma outra vogal. E duas. Vamos procurar a próxima? Não tem? Tem sim. Letra A. Então, são quantas? Ó. Uma. A letrinha O, tia. Tu pulou? Não pode, tia. Tem a letrinha O. Então, vamos voltar de novo. Tem a letrinha A. Letrinha I. Tem a letra O. E tem a letra A. Agora sim. Vamos contar comigo. Vamos contar juntinhos, tá? Uma, duas, três, quatro. Quatro vogais. Eu quero agora, crianças, agradecer a vocês pela nossa aula e que Deus abençoe a vocês. E vamos terminar a nossa aula em ritmo de São João, tá? E eu quero deixar um beijo enorme para vocês. Vamos dançar! Tchau, galerinha! Até a próxima aula! Tchau, galerinha! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.